Olá mináticos, tudo bem com vocês? Vamos hoje de resenha de produto, tá? E o produtinho da vez é um banho de verniz maravilhoso que ajuda a deixar os nossos cabelos bem brilhantes, sedosos, tá? Sem frizz, aquele cabelo que a gente ama desmaiado Então meus amores, se vocês querem saber qual é este banho de verniz, vou passar aí o passo a passo para vocês, tá? De como eu apliquei nos meus fios e daqui a pouco a gente volta Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, falar do nosso banho de verniz da Hydra Lise Eu já falei a vocês lá no vídeo de banana, que é este aqui que eu testei, eu vou comprar os outros, tá? Que eu só encontro esta marca no Mercado Livre, tá? Aqui é muito difícil eu encontrar essas editações da Hydra Lise Muito difícil mesmo, certo? E por incrível que pareça, por um milagre, eu achei uma biboquinha que abriu nova aqui perto de minha casa, tá? Não tem todos, mas tem pelo menos os que dá para eu usar Porque a maioria que tem lá é para cabelos cacheados, eu não estou mais cacheada, né? Então, este daqui ainda está para usar E este daqui é o banho de verniz, tá? Máscara, verniz, certo? E eu paguei nesse pote de 1kg R$13,99, R$14,00, tá bom, meus amores? É uma hidratação bem consistente Bem consistente mesmo Vai sair um baralhinho de chuva Porque Salvador, amor, já tem um mês que chove e não para Bem consistente, tá? Bem densa E o cheiro é maravilhoso E é o tipo de hidratação que eu amo Aquela hidratação desembaraçante, tá? Que você vai passar nos seus cabelos E você vai sentir os seus cabelos desembaraçar E não enxague aquele cabelo desmaiado Que a gente sempre gosta, né? Gente, eu deixei agindo meu cabelo por mais ou menos uns 10 minutos Ela... eu deixei agindo meu cabelo por mais ou menos uns 30 minutos, tá? Mito Ela pede para deixar aqui durante 20 minutos Eu passei mais 10 minutos Porque eu estava ocupada fazendo algumas coisas aqui Aí eu acabei passando mais 10 minutos Ficou 30 minutos, tá? Eu enxaguei e passei o condicionador E finalizei com minha escova rotativa E fiz minha touca Meu cabelo está sendo alisado com progressiva e botox Então não tem necessidade mais de eu estar passando chapinha Só a escova rotativa melhora E... olha esse cabelo Eu espero que a iluminação ajude Porque eu estou gravando com a luz do dia Porque minhas duas luminárias O bocal deu defeito Nas duas Então eu vou ter que trocar os dois bocals E hoje eu comprei um ring light E olha isso Olha o brilho que está esse cabelo Olha a leveza Gente, eu amei essa hidratação Ela serviu como uma nutrição nos meus fios Olha esse cabelo Eu vou virar, eu estou em pé, então não dá para virar Olha Adorei a hidratação Eu amei, amei mesmo Ela serviu como uma nutrição Tá? Com meus fios Tirou totalmente o frizz A sensação daquele cabelo ressecado Né? Deixou o cabelo bem leve E na escovação Você sente o cabelo mais leve ainda O quanto é gostoso você secar o cabelo E facilita bastante Tem Bom, ela fala aqui que ela é uma máscara É, verniz Que é indicada na recuperação da fibra capilar Restaurando os fios E dando a eles bilho e maciez Tá bom? É... Ela fala que é mais brilho Mais maciez Mais hidratação E me fala aqui só que ela é um banho de verniz Que é uma máscara Verniz Hidralize profissional Não me diz se é vegano Não me diz se é orgânico Nem nada Ela Como eu já falei Só me diz se é uma máscara de recuperação Da fibra capilar Qual é a etapa que entra Esta... É... Hidratação aqui Pra mim Ela serviu como uma hidrata... Uma nutrição Eu vejo com hidratação Ela me serviu como uma nutrição Então ela vai entrar na minha etapa do comogramas De nutrição Certo? Já no seu cabelo Ela pode servir como uma reconstrução Ela pode servir só como uma hidratação Mas as duas vezes que eu usei Pra testar Realmente eu tive essa sensação De um cabelo nutrido Que ela fez uma mega nutrição Retirou todo o meu ressecado Do cabelo Deixou o cabelo macio Não deixou o cabelo pesado Certo? Então foi essa sensação Que eu senti Com essa belezinha E aí meus amores Algum de vocês já usaram O verniz Da Idalize? Se vocês já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E antes que vocês me perguntem Eu achei aqui Indo para Rótula da Onze Aqui em Cajazeiras Tá? Então pra quem mora em Cajazeiras Castelo Branco E Águas Claras Eu achei próximo A Rótula da Onze Quase em frente A lotérica Que tem aqui Pra quem vai pra Onze Tá? Em outras lojas Daqui em Salvador Não tenho certeza Se você Vai encontrar Este produto Como eu falei a vocês No começo do vídeo É produto Que eu só estava Encontrando no Mercado Livre E não tinha comprado ainda Porque eu tinha que comprar Mais ou menos O kit todo Tá? Vinha mais ou menos Umas 12 máscaras E não é O que eu queria fazer Porque se não desse Certo no meu cabelo Eu ia ficar com aquela Mundo de máscara Aqui intocada Até que de vez em quando Eu acho umas pessoas Pra dar Pra doar as máscaras Né? E as Muitas minhas Me perguntam Geralmente Gente Eu faço doação De máscara Pro pessoal Daqui de Salvador Porque se não Eu vou ter que pagar Frete Aí quando eu vou Às vezes Eu não dou Só um pote De máscara Eu dou Cinco Seis Sete Pote Dez Pote de máscara Aí fica muito pesado Pra eu mandar Pra fora Por causa do frete Só por isso Que eu não dou Não dou Pro pessoal De fora de Salvador Geralmente o pessoal daqui Tá? Entenderam? Porque se fosse só Uma, duas máscaras Dava Pagaria o frete Numa boa E mandava Mas mofete Tá caro Caríssimo Tá? Então é isso aí Meus amores Mais um desenho Pra vocês Se vocês já usaram O verniz Da Ida Lise Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Senta que tá no canal Ative o sininho Gente Olha se sua inscrição Está ativada Porque o youtuber Tá desescrevendo A maioria do pessoal Achando que é Inscrito Fantasma Tá? Então se você É inscrito no canal Ative o sininho Vai receber notificação Que eu tenho ali Toda semana Certo? Compartilha o vídeo Dê like Tá? E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau E aí Tchau 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 Tchau